E aí clã, Shodan aqui de novo, hoje a gente tá voltando com o Yakuza 0 Estamos fazendo gameplay aí, terceiro capítulo Muda o personagem, muda a localidade, agora é em Yosaka Soltembori, é Dottombori, ó A gente já tinha mostrado aí mais ou menos como é que era Nossa gameplay é o seguinte, a gente pula todas as animações Direto pra pancadaria e a gente dá uma resumida na história pra vocês Tá aí mostrando o bairro, que bonito Aí começa aí a casa de shows, né E aí o nosso personagem, esse rapaz Vai fazer um tutorialzinho de como jogar com ele e tal Ele é dono dessa casa de show Então, a primeira missão nossa é fazer com que esse cachaceiro aqui se comporte A gente meio que tem que fazer ele se arrepender do comportamento dele Por enquanto Por enquanto ele não está se arrependendo muito Ele tá completamente cachaçado Beleza, já estamos aí controlando o rapaz A gente controlou o bêbado lá no saguão E no final das contas, ele até pagou a conta de todo mundo aí pra reverter a situação dele Você convence o bêbado a se comportar direitinho Nosso personagem chama Magima, né Rapaz, tem um problema aí no olho Possivelmente só tem um Vamos salvar Pode salvar em todas as cabines de telefone Inclusive nos telefones das mesas E vamos lá No começo No começo dessa missão você vai meio que Botar essa casa em ordem Você tá com problema com os funcionários e tal Não vou te falar que é muito legal, viu Mas depois melhora Depois melhora Tá, você resolve um problema tem outro É problema que não acaba mais na casa noturna O bêbado lá causou problema Daí vai pagar pra todo mundo Aí esse cara aí começou a fazer uns pedidos meio desproporcional Que é, tudo amigo Finalmente depois de resolver muito problema A gente tá indo pra rua Já era tempo, viu Já era tempo Muito bem Um clube rival aí Tá contratando uma funcionária nossa De muito valor Então a gente vai lá Não sei se é pra tirar satisfação Ou só pra observar qual é que é Mas a gente tá indo lá Tem esse véio que aparece Ele que te ensina as lutas Os estilos de lutas É sempre os véio É sempre os véio Nesse jogo esbarro com os véio É isso aí Você vai aprender alguma coisa Acabou o treinamento, hein O cara até vira o olho Como é que ele sobrevive, é isso? Nossa É bruto, hein O menino é bruto Vamos, vamos, vamos O mesmo esquema que servia pro outro personagem Funciona pra esse Você vai andando pela cidade Procurando briga E aí Você vai ganhando dinheiro E upando suas habilidades E não pode esquecer de salvar Não pode esquecer de salvar Aqui, ó E aí, caras E aí, caras E aí, caras E aí, caras A gente aprendeu Direitinho Esquema de combate Com ele Como no outro Eu acredito que a gente Vai poder desfrutar Do que é fazível Na cidade Somente a partir Do próximo capítulo Se bem que a gente Já tem aqui uns marcados Você já pode entrar Em alguns lugares Mas eu queria entrar Aqui no clube Mercury Olha só Tem Mulheres muito bonitas Muito bem Finalmente chegamos Aonde a gente tinha que chegar Mas vamos brigar Com esse povo Ok, vai Que vai Que vai Tchau, tchau. Esse pulo que ele dá com o joelho no peito do cara é sensacional. Vamos lá. Vamos fazer aí o que tem que ser feito, dar uma olhada no clube. A gente vai se disfarçar. Como vocês podem ver, ele tem só um olho mesmo, o outro perdeu. A gente chega na Odyssey. A gente chega na Odyssey e tem que dar uma olhada qual é que é dos nossos concorrentes. Muito bem, agora a gente tem que dar uma olhadinha aí nos arredores para ver do que se trata. A gente está tendo uma boa impressão. Muito bem. Vamos dar uma olhada. O que? Espera aí, espera aí, espera aí. O que é isso aí? É, é isso aí. O que você quer está arrumando, filho? Está trilha ali. Muito bem. Vamos terminar de fazer a sondagem aí. Agora vem a mocinha atender a gente. Ela não é o que vocês estão pensando que ela é. Se é que vocês pensaram. Ela só está aí para servir os drinks. É como se fosse uma garçonete particular. Muito bem vestida. Beleza, a gente falou com essa menininha aí, que ela está vestindo essa roupinha de lantejoulas. Fez toda a sondagem aí do ambiente. Tiramos todas as dúvidas aí com ela. Respeito do lugar e da nossa funcionária, se ela está trabalhando para ir. Chegou esse brucutu aí, ó. Agora acho que a conversa vai ficar mais... A conversa vai engrossar agora. Afinal das contas, não foi até que tranquilo. Foi só uma conversa meio tensa assim, mas de concorrentes comerciais. E a gente já passou aí as informações para a base lá. O que está acontecendo, por que está acontecendo e... Ah, olha só que legal. A vista do canal aí de Osaka. É bem bonito, é bem bonito. É bonito no jogo e é bonito de verdade. Muito bem, tem dois caras brigando. E a gente vai fazer aquele esquema de observar a luta e absorver todos os movimentos como mágica. Tem algo que me incomoda profundamente nessa cena. Que esse cozinheiro... As costas deles tem uma letra japonesa de ponta cabeça. Me irrita ver isso. Quando atrás do carro, uma letra de ponta cabeça. O maluco luta demais. Falei, aí está aí o velho. Possivelmente agora a gente vai... Treinar essa luta que a gente aprendeu. E é direto com o mestre. Você cola no cara, aperta o botão direito. Ele derrete o bicho. Já vamos para a próxima missão que é... Dormir. Beleza. Não, 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 não. Isso aí, cara. Passa reto. Está andando na rua e chega a mulher para o seu... Quer ser o meu namorado. Igualzinho na vida real. Depois a gente pode voltar aí e ser o namorado dela. Mas, por enquanto, vamos focar aí nas missões principais do jogo. Não quero saber de briga. Não quero saber de briga, não. Não quero saber de briga. Quero sim, quero saber de briga. Nossa, o que é isso, cara? O que eu uso? O estilo de luta funciona. Os caras vieram tirar satisfação aí, dando essa sondagem lá no outro clube. O que é isso? Beleza. Mal neles. Acabou, cara. Vamos aqui. Acho que eu estou batendo na parede. É, realmente é isso. Estou batendo na parede. Talvez um estilo de luta que não funcione muito bem para espaços mais apertados. Como ele é um cara que se submete no serviço a muitas humilhações, os caras achavam que ele era meio frouxo. E tomaram um desacerto. Parece a propaganda da OLX. Está na hora de vender o apartamento. Agora a gente já sabe de onde veio a inspiração, né? Com certeza o cara jogou o Yakuza 0. Bom, capítulo curtinho, hein? Vamos para introduzir o meu personagem. Eu vou até colocar um pouquinho dos vídeos, porque é muito curto mesmo. E aí já começa o capítulo 4. Bom, a gente vai encerrando o vídeo por aqui. Se vocês gostaram, deixe o seu like. Se inscreva no canal, dá uma olhadinha nos nossos vídeos. A gente está fazendo a gameplay completa de Yakuza 0. Está muito divertido de jogar. É um jogo não muito caro na Steam. E está otimizado para o computador. A gente está jogando Full HD, 60 FPS. Está uma lindeza esse jogo. Todo em japonês. Bem legal. Bem legal mesmo. Deixa um comentário aí para a gente. Se vocês gostaram, se vocês não gostaram. Se a gente perdeu alguma coisa, tinha que fazer alguma coisa. Primeira vez que a gente tem jogado, né? Às vezes eu dou uma olhadinha no capítulo. Um pouco antes de fazer o vídeo, né? Mas, mesmo assim, eu não estou seguindo nenhum guia nem nada. Obrigado por vocês terem assistido o vídeo. Obrigado por vocês que estão aqui até o fim. E fica assim. Até o próximo vídeo, ó. Viva a amizade.